Música Serviço de Sanimento do Município Dili, Rússio Governo, Raça e Comunidade, Nebehella, Besikmota, Maloa Tamba contribui fora da Mota, Rodihamosu, Inundação Serviço de Sanimento do Município Dili, Domingos dos Santos Soriano, Hato Lihirak, Nebehella, Besikmota, Maloa Laiha Consensia, Hodi Continua Soe Foer Ihamota, Nova Leta Laren Nunei, Bain Hira Udang Monorai, Foer Sira Nei, Halo Valeta Entupido, Hodi Provoka Inundação Relaciona a situação, Serviço de Sanimento do Município Dili, Rússio Secretário de Estado, Asunto Toponimia na Organização Urbana Com a equipe conjunta, Atu Haçaimos, Comunidade de Sira Nebehe, Hari Uma Ihamota Ninin Tamba Comunidade de Sira Nei, Mac contribui para a inundação, Nebehe, Maca Contece a Cidade Dili e a Tempo Udang Lado um dia, Nebehe, Aunia Hanuim, Dalaruma, Setu, Iha Plano, Moos, Bele Sub, Maluk Sira Ihamota Ibu Nehe Tamba Sira Mac estraga o ambiente, Nebehe, Estraga o ambiente, Nebehe, Ladundiak, Partite, Tamba Ituanes, Kelirona Então, Sira Mós precisa, Iha Plano Rúma para, Bele, Bóg, Itane, Comunidade de Sira Nebehe Para o que dála, Nehe, Ositua Nehe, Saiba, Ailo Claren Atu Nehe, Sira, La Bele, Abitua, Soe, Bebic, Puerba, Iha Motalara Sira, La Iha, Na Patin, Mudança, Ositua Nehe, Bele, Iha, Programma Rúma, Bele, Iha, Actividades Rúma, Bele, Tama Nehe Sef, Sef, Seu Kuberu Pite, Pronto, Ato, Coopera, Ho, Programma Governo, Ato, Açae, Comunidade, Nebehe, Labehe, Si, Motalinin Eu sou a Loury Barapite, sou a Loury Ximota Neninha, mas o futuro Neninha Tumai Crai, mas o Ponte Beborana, né Barapite Neninha. Onde Neninha mais clínica lá no tem, né? A unha inginanemos a Excelência, a Secretaria de Estupro-Panômeia Haretiana, nhe Rácik vai visita, data tu dihan Bahira Maqueta e Vicção Nenha Cidau. A Turera Local, a menha dever, né, Magato Copera, não contribui também, né, ame limão em Estado-Governo Neninha. Agora, então, a cara cadê em desenvolvimento, a cara colocou e até tem que rálo. Não, até tem que tu ir. Mas, se a tua subestado, nessa parte da atividade limão em Governo Neninha, a tua subestado, quando a gente sai telecomundária, primeiro tem que ir a condição. Condição primeiro, né? Se a cara tu não quer, tem que for notificação cedo, e a tururicira batalha em mim. Tuir Plano e Asesta Semana OIN, a tururidade local, suku Bayro PT, se coordena o Serviço de Memento Municipio Dili, o de Organiza Comunidade Sira, a lau atividade limpeza geral e Hamotalaran. Abram Gameral, ZMN.